Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, e aí? Aquela tinta é muito massa, oh meu Deus. Canta a música pra gente, Nora. Vamos, gente, desculpa, meu Deus do céu, não sei onde eu fui agora, eu passo uma pessoa tão, tão massa na minha vida, um beijo. Os meus olhos coloridos fazem refletir, eu estou sempre na minha, não posso mais fugir, meu cabelo é enrolado, todos querem imitar, eles estão baratinados, também querem enrolar, sarará crioulo. Essa é a proposta do show, de trazer um monte de coisa boa, música popular brasileira. Sarará crioulo. Monizy Ramos aqui no Dorte Entrevista. Monizy, o que surgiu então de uma menina caratinguense que virou... Como é que fala quem nasce em Aracaju? Mas em Aracaju? Sergipana ou Aracajuano. Aracajuano. Nossa, hoje eu sou mineira de estrutura pessoal, assim, formação cultural. A minha formação cultural hoje é muito grande em relação a Minas Gerais, em relação à minha cultura, em relação à minha cidade e ao meu estado. Aracaju me fez crescer muito musicalmente, assim, porque quando eu saí daqui eu tinha uma vertente musical onde eu abrangia pouquíssimos projetos. Hoje não, hoje eu tenho uma banda baile onde eu abri diversos horizontes para a minha carreira. Lá em Aracaju a gente faz bastante eventos, aniversário, casamento e tal. Para você montar uma banda baile você tem que ter uma estrutura musical muito grande, de diversos estilos e tal. E lá foi a minha escola, a minha escola principal dos estilos que cercavam, assim, a parte popular do nosso Brasil, que é mais samba, que também foi muito exigida da minha carreira em Ouro Preto. O forró, axé, tudo isso eu tive que trabalhar minuciosamente. Sergipe é perfeito, foi perfeito para poder incrementar e construir uma ronise mais criativa e mais firme, mais forte para a música. Geralmente quem gosta de MPB não gosta de axé, de pagode, de sertanejo. Você acha que isso procede mesmo ou ainda a música de qualidade não interessa qual é a origem dela, qual é o estilo dela? O que você enxerga isso tendo uma banda de baile e ao mesmo tempo você tem uma outra banda, ou a Severina que é a banda de baile? Não, a Severina é pop rock, a ronise, ramos e banda, é uma banda baile. Então, você tem essas duas experiências. O que você diz para essas pessoas que criticam estilos de música? Primeiro, cada um tem que respeitar a opinião de cada um. Hoje, o crescimento da minha carreira, o maior crescimento foi poder estar trabalhando com todos os estilos musicais. Por isso que eu divido os trabalhos e os projetos. Eu acho que uma pessoa não pode limitar, tudo bem, tem uns radicais que só gostam de axé, tem uns radicais que só gostam de rock'n'roll, outros que gostam só de sertanejo. Eu acho que para a gente opinar e conhecer, a gente tem que conhecer as músicas, conhecer os estilos, conhecer os cantores, antes de qualquer coisa. Antes de você titular, inditular, rotular alguma pessoa ou algum estilo musical, você tem que conhecer, tudo bem que você não goste. Você não gosta de escutar na sua casa, mas quando você chega em uma festa e toca, você dança. Então, quer dizer, tudo engloba tudo agora. Todos os estilos musicais têm que estar presentes em todos os lugares. Então é isso. Eu trabalho pop rock, mas eu amo samba, também tenho projeto de samba rock. Eu adoro sertanejo, que desde criança escutava. Então, quer dizer, limitação algumas pessoas têm, mas graças a Deus, para mim, para o meu crescimento, foi essencial diversificar e trabalhar com todos os estilos. E a sua banda Severina, qual é a proposta dela? A gente trabalha os estilos de Aracaju, ligados ao pop rock. Então a gente pega uma personalidade, o Luiz Gonzaga. Mandacaru, quando florar na seca, e aí joga rock'n'roll, ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer. E nisso com várias inserções de... Lá a gente tem zabumba, que é muito específico. Lá a gente tem sanfona, que em todos os lugares onde você está, você consegue encontrar um sanfoneiro bom. Então, quer dizer, vários estilos, numa só coisa. A Severina, a gente tem um projeto lá, chama Sesc Canção, produzido pelo Sesc. O Sesc abrange nacionalmente o Brasil, ele está em vários estados. Algumas bandas, algumas músicas, composições nossas são escolhidas. A gente entra em uma espécie de peneira. As músicas são selecionadas. E aí se faz um CD, e esse CD roda no Brasil inteiro. Então, quer dizer, nesse ano a gente pegou um baião da música. Com um baião com rock'n'roll, ficou muito legal. O ano passado a gente participou, não sei se o pessoal daqui de casa vai conhecer, os mais velhos com certeza. Da Clemilda, ela cantava. Seu delegado prendiu, Tadeu, o resto não pode cantar agora. Mas a gente juntou um monte de banda, isso produzido pela TV Cultura Nacional, que ela é uma celebridade da música nordestina. Todo mundo fez gravação de interpretações das músicas dela. Então, assim, foi extremamente essencial. Outra coisa que eu quero muito fazer, desculpa atropelar, desculpa botar muita informação. Eu quero trazer a minha banda para Caratinga. Quero trazer a Severina aqui e quero levar as pessoas daqui para lá. Intercâmbio é sempre saudável, né? Eu quero fazer demais, assim... Troca de culturas, troca de experiências. Ana Lígia, Manuel, Flávio. Algumas pessoas estão aí. A banda Beijo Marcado, Brasil Expresso, que eu já fui vocalista dessas duas bandas. Um beijo aí para todo mundo. Sucesso, muito axé. Algumas pessoas que estão aí fazendo sertanejo. Enfim, eu queria mostrar o nosso trabalho aqui. Lá na Bahia, onde eu mostro alguns lugares, já foi a Feira de Santana. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas apresentações em restaurantes, em Maceió e tal. Eu divulgo que eu sou mineira. Eu preciso também de levar as pessoas até lá. E ter essa identidade, né? Que acaba sendo um diferencial, algo acrescentado. É, e lá eles gostam muito da música mineira. Lá eu trabalho demais, mas não porque eu sou mineira. E isso é a base do trabalho, né? Lógico. Uma pessoa, quando se identifica mineiro, a gente já consegue se comunicar um pouco mais. A gente já consegue levar uma resposta, dar um feedback mais rápido para as pessoas. É isso que eu quero lá. Eu quero levar algumas pessoas que fazem aqui a cultura acontecer para mostrar lá. Eu estou trabalhando com produção. Nos próximos períodos do segundo semestre, eu vou fazer de tudo. Se não for esse ano, próximo ano, o projeto vai começar. E qual música daqui, vamos dizer assim, você levou para lá e foi sucesso? As pessoas foram com a sua cara. Olha, eu tenho muitas coisas daqui. Tem uma música do Flávio. Eu sempre faço um refrãozinho, mas lá eu faço um shot, aqui é meio rock, eu nem sei tocar direitinho, porque eu passo para os meninos da banda lá, que é... Vai tocar ali então para a gente ir para o intervalo e na volta a gente volta com mais corvores e vamos. Vamos lá. Boca tá lá também. Lá em Aracaju. Lá em Aracaju. Lá em Aracaju. Lá em Aracaju.